Você vem na Projeto Info e fica assim ó, de boca aberta, ó, fala assim comigo, ó, loco, ó, loco, por causa dos preços, tá? Você vem até aqui e é isso mesmo que você vai falar, ó, loco, são esses preços, Paulo? Com certeza, são os menores preços de São Paulo, nas melhores configurações possíveis. E olha, são mais de 1.200 itens na loja, financiamento dentro da loja, em 15 minutinhos está aprovada a sua ficha, pagamentos pequenininhos. Assistência técnica nas duas lojas pra você, tá falando em Projeto Info, Feliz Natal, próximo ano novo, boa Páscoa, não importa a época do ano que seja, vem na Projeto Info que você vai encontrar a configuração que você está querendo, o preço que você está querendo, certo? O preço que você está querendo, que são mais de 12 anos de mercado atendendo a sua necessidade, nosso cliente. Então vamos dar exemplos de preço. Olha só pessoal, essa marca é a marca conhecida mundialmente, é um gênios, com a placa mais rápida do mundo que é a ASUS, 21.3 800 MHz, 64 MB de memória com 20 GB de HD, Max Mode, uma Motorola de 56K V90, monitor de 14 polegadas, kit multimídia de 50 velocidades da CREATIVE por R$ 1.999,00. Quanto? R$ 1.999,00. Se eu quiser financiar? Em até uma mais 24 no precinho lá embaixo. Lá embaixo? Lá embaixo, o kit minutinho está aprovado. O preço que a gente vai falar agora, presta atenção, por favor, fica à vontade. Em São Paulo, Buda não tem preço igual nessa configuração. Eu bato o pé e falo que não tem, é um ATX, 450 MHz, 32 MB de memória, com Max Mode de 56, multimídia de 50 velocidades, motor 14 polegadas, a gavetinha removível para backup, que é exclusividade, Projeto Info. Quanto? R$ 1.169,00 a vista. R$ 1.169,00 a vista, se quiser financiar em uma mais 24, certo? Com certeza. E por mais R$ 1.99,00? Leva o Windows Original Millennium. Você não pode perder, Projeto Info te esperando, inclusive, você tem dois endereços, que tem aqui na Zona Leste. Isso, na Alcântara Machado, 3.400, que é Radial Leste, 0800 16 59 16. E tem na Domingos de Moraes. Na Domingos de Moraes, 1.286, que é lá na Vila Mariana, 5575 1440. Feliz Novo Milênio.